Trocando de assunto, aqui fala sobre a gasolina, que fica 7% mais cara a partir de hoje. Fala Priscila Xavier. A partir de hoje, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,08 para R$ 3,31. Essa é a primeira alta do ano e representa um aumento de quase 7,5%. O anúncio foi feito ontem pela Petrobras. Segundo a estatal, reajuste acompanha a evolução dos preços de referência. A Federação Única dos Petroleiros ressaltou que o reajuste foi definido pela área comercial da Petrobras, que ainda não foi alterada após as eleições presidenciais.